Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês dois programas que eu uso há muitos anos para poder fazer a manutenção dos computadores. Isso mesmo. Quando você... você sabe que nós temos essa mania de ficar instalando e desinstalando programas. Então com isso, muitas vezes a pessoa chega e fala assim Poxa, Fernando, tem que formatar meu computador, meu computador está lento, o que eu faço? Às vezes meu sobrinho chega, minha sobrinha chega, ô tio, formata para mim, que não sei o que está acontecendo. Aí eu vou lá futucar. Muitas vezes, quando não é problema de hardware, ou não é problema de software, ou desatualização, algum drive que está faltando, é o sistema que fica inflado. O Windows é assim, quando você instala e desinstala o programa, copia e deleta arquivos, ele vai gravando registros ali. Então esses registros deixam o sistema inflado toda vez que ele vai abrir. Então, o que eu fiz? Há alguns anos eu recebi esses programas aqui, e aí eu comecei a usá-los, porque eles são 100% gratuitos. Mas você pode fazer uma assinatura e fazer doações, eu acho muito legal. Então eu vou mostrar para vocês primeiro o AMV, que é uma versão muito legal. Essa é a última versão, é uma versão definitiva, na verdade. Não tem outra atualização, porque ele já funciona muito bem. E aqui está, AntSpy 4.0. Você tem aqui, quer ver, ó. Arquivo, você sai daqui. Opções, agendamento e ajustes. Você pode executar. Essa parte eu nunca usei. Executar em tantos minutos, iniciar automaticamente quando entrar no Windows. Isso aqui eu nem sabia que tinha, mas enfim. Eu deixo no manual. E aqui você tem... Inverter seleção. Não sei o que é isso aqui. Marcar todas as opções. Simular e analisar arquivos. Deixa eu ver. Não, peraí. Simular e analisar arquivos. Que é outro recurso dele que eu nunca usei. Deixa eu clicar em analisar. Para ver o que acontece, né? Olha lá. Banalizando. Ele faz uma varredura de todo o seu sistema. Mas eu vou tirar aqui, porque eu quero fazer isso de novo. E aqui você tem, ó. O skin. Que nada mais é do que a máscara. Eu gosto de usar isso aqui, porque eu acho ela redondinha. Então você tem, ó. Sem skin, ele é assim. Padrão, certo? Ó. Deixa eu aplicar aqui e escolher. Ó. Padrão. Do Windows XP, por exemplo. Bem carinho do Windows XP mesmo. E aí você volta aqui no skin e tem esses outros aqui. Alien, Aqua. E você vai vendo, ó. Quer ver? Você vai descendo e vai escolhendo aquele... Deixa no teclado aqui, ó. Qual que você acha mais legal? Eu uso esse aí. Devoar. Acho bem legal mesmo. Tá vendo? Então cada um eles têm... Deixa eu ver se dá para jogar para cá andando. Eles têm, tá vendo? Os botões mudam. Ou seja, tem uns mais futuristas, outros mais simples. Enfim, isso aí é apenas uma questão estética e não influenciado no desempenho do aplicativo. Ele vai até aqui embaixo, ó. Certo? Então eu vou colocar naquele que eu uso sempre. Que eu devoar. Tá aqui. Aí você clica em escolher e pronto. E aqui sobre você tem a ajuda, né? Checa a nova versão. Aqui não tem. O site do Marcos Velasco. E sobre você vem aqui, ó. Este programa é de distribuição gratuita. O usuário tem a missão para usar gratuitamente, copiar, distribuir, etc. Seja pessoa física, pessoa jurídica ou governo. Então você pode usar para poder fazer a manutenção dos seus computadores sem problema nenhum. Porque o Marco, ele ganha dinheiro de outras fontes. E no caso, mantém esse aplicativo. Que é um trabalho que eu acho de utilidade pública você pegar e fazer a limpeza do seu sistema. E a pessoa, se se identificar com o trabalho dele, faz uma doação. Simples assim. Certo? Então aí, quando você faz uma varredura, ele faz isso. Ou você tem aqui a opção de escolher eliminar a data da lixeira, arquivos temporários, o check disk. Todas essas informações. Aqui o Internet Explorer, que é da época que se usava o Internet Explorer. Então ele faz essa limpeza total. E aqui nos arquivos de segurança, ó. MSN, CQ, TIN. Arquivos temporários de todos esses arquivos aqui, né? Desses serviços. Então no caso do computador, que é o mais legal, ele limpa tudo isso. E quando você clica em remover itens, é só aguardar. Ele dá essa informação aqui, ó. Todos os itens selecionados serão eliminados. Lembre-se que os itens eliminados serão de difícil recuperação em alguns casos impossíveis. Clica no botão de confirmação para iniciar o processamento. Lógico, vou clicar aqui e pronto. Porque exatamente essa limpeza que ele faz, é para poder fazer com que o seu sistema reinicie depois, de uma forma mais leve. Porque o registro fica ali. Então esses aí são os arquivos temporários, lixeira, aquela coisa toda. Registro, na verdade, que quando você instala e desinstala o programa, é no regclean que eu vou mostrar para vocês agora. Então ele achou 213 arquivos que foram removidos e a quantidade de bytes. Dá ok. E aí, já fez a primeira manutenção do seu sistema. Agora a gente fecha aqui. Depois de fazer a limpeza toda, você vem agora no regclean. Ó. Aí no mvregclean, ele vai agora deletar arquivos de registro que eu já expliquei lá no começo do vídeo. Se eu der um clique aqui, qualquer clique aqui, ele vai abrir no site. Quer ver? Ó lá. Então ele clica no site Marcos Vilasso para você poder conhecer, né. Vou fechar isso aqui. Tô com o Windows 8. 8.1. E aí ele mostra o Merchan do Marcos, né. Ele vai mostrar para você todo o projeto dele, que é muito legal. E aí você tem aqui. Ó. Colaborações, Downloads, Museu, Museu do Informático. Marcos Vilasso, Museu da Tecnologia. Aí tem novidades, nosso acervo, objetos, linha do tempo, propagandas. Propagandas, doações, itens que procuramos. Então você acha tudo aqui. Sobre informático, é um negócio muito legal. Aqui ó. Registro do Sofmv. Você pode registrar. Pra poder não ter anúncios, aquela coisa toda. E ajudar o Marcos Vilasso. Você pode até falar com ele aqui que legal. Fale comigo. Ele é um cara tão humilde que você consegue falar com ele pessoalmente. Aqui ó. Aqui tem os depósitos que você pode fazer doação. Paypal. PagSeguro e por aí vai. O acervo por ordem alfabética. As marcas que estão no museu dele. E mais um monte de coisa. Até... Olha só. Isso tudo ele tem lá no museu. E ele aceita doações de máquinas também. Se você tiver alguma. Enfim, é assim que funciona. Dá uma fotocada aí. E aí quando você chega aqui. Você tem opções. Que aqui não está aparecendo nesse momento. Volta aqui. Aí você tem aqui backup. Tudo que eu já fiz de backup. Ele faz de registro. Você instala o programa. Você remove o registro dele. Aí de repente você vai abrir o programa de novo. E não abre. Você tem que recuperar o registro que tinha. Sem. Aquele monte de coisa. Mas eu prefiro instalar de novo. E você pode pegar isso aqui e restaurar. Clica aqui em restaurar. Ou você pode excluir. Eu vou excluir. Porque tudo que eu tirei não me interessa mais. Está vendo? Vai no backup. Clica mais um. Excluir. Sim. Clica mais um. Excluir. Então todos os registros que o Windows fez. Está vendo? Agora fica cinza. Ele guarda. E isso tudo aí fica enchendo o seu sistema. E aí. Lógico. Para poder funcionar. Igual o Antispy. Você clica em início. E ele vai fazer toda a varredura do seu sistema. Então ele vai mostrar para você aqui. O início que você fez. A varredura. O tipo de arquivo ele mostra aqui. Os arquivos encontrados. Os arquivos selecionados. Dependendo de quanto tempo você fez a limpeza. Ou quanto tempo você usa a sua máquina. Ele vai demorar um pouquinho. Também lógico. Dependendo da memória que você tem. Dependendo do tamanho dos arquivos. O tamanho do HD. Tudo isso influencia na varredura do seu sistema. Vou esperar ele terminar e já volto. Então está aí. Todos os registros que ele limpou. Aqui são as pastas. Arquivo de sistema. Arquivos do Windows. Arquivos local Microsoft. Tudo isso aqui ele vai criando esses arquivos. Arquivo dat. Esse aqui é tudo lixo. Que o sistema vai arquivando. Aqui o arquivo que eu apaguei. Que eu deletei. Ele vai registrando tudo isso. Então vai ficando lento. A pessoa. Poxa. Meu Windows está lento. É isso aí. Tem que pegar e limpar o registro. Aparentemente você vai achar que não tem diferença. Mas tem sim. Você vai fazer a limpeza. Que eu vou fazer aqui agora. Clicar em excluir. Sim. Todos esses foram excluídos. Dou ok. E eu vou achar eles agora aqui no backup. Aí está vendo. Aqui aparece. Quando que eu fiz a exclusão. E a hora. Que eu fiz a exclusão. Certo. Anti-Spy 4.0 e MV RegClean do Marcas Velasco. São os programas que eu uso. Há muito tempo. Lógico que quando eu comecei a usar. Não era essa versão ainda. Mas eles são sempre atuais. E sempre funcionam. Então se você quer um sistema. Simples. Gratuito. Que faça com que a sua máquina. Trabalhe por mais tempo. Que você trabalhe sem tantos gargalos. Essa é a opção. É o que eu uso para mim. Se não funcionar para você. Você pode testar outros. Mas eu recomendo esse. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.